O vento que vem do leste, oeste, norte e sul Te convido agora a invadir esse lugar Só pra vento, enche a casa Só pra vento Ó vento de mente que desce do céu E sobrou em Pentecostes, vem desavivar Só pra vento, enche a igreja Só pra vento É o tempo de avivamento É agora, pode soprar Eu já sinto um forte vento O vento em Pentecostes, irmão, não pare de adorar Só pra vento Só pra vento Só pra vento É agora, é agora É agora Pentecostes, irmão, não pare de adorar A anjo se deu cercando esse lugar Então glorifica, deixa o meu Deus te tocar Só pra vento Enche a casa Só pra vento Olha o vento do espírito Um forte vento Um forte vento Um forte vento Um forte vento, hoje, irmão, não pare de adorar Só pra vento Vem o vento do espírito Vem o vento, vem o vento, vem forte Vem do oeste, vem do oeste Vem do norte, vem do sul, vem do quarto Vem do quarto, vem do este Zuba Só pra vento Aleluia Aleluia É o tempo De avivamento É agora Pode såpar Eu já sinto que eu vou te ver O vento e o vento ouço e vamos parar e te adorar Só pra ver tu 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 Só pra ver tu